Gente, isso pode estar refletindo na nossa saúde, no nosso bem-estar e não somente o estético, tá? Então, qual foi uma das grandes suspeitas à questão da minha sensibilidade alimentar? Foi quando eu, Ana, percebi que eu estava com alterações na tireoide e eu acendeu aquele sinal de alerta, opa, pera lá, tem algum alimento que, por mais que seja saudável, está inflamando o meu corpo. Então, como que eu trabalho, Ana, essa questão da sensibilidade em mim e nos meus pacientes? Um olhar no intestino, um olhar na saúde do fígado, eu tenho que trabalhar muito a questão de desinflamar o corpo porque essa inflamação, ela leva a doenças e atrapalhar no emagrecimento.